E aí, tudo susto com vocês? Galera, quando eu ouvi muita gente se enviando pelo correio O que é que eu pensei? Vamos enviar também E eu tive essa ideia aqui de noite, tá ligado? Já é de noite aqui, ó Tudo de noitão, mano Tá escurão aqui E eu tive a ideia de fazer o vídeo E é o seguinte Como eu não tenho ninguém pra me ajudar Eu vou estar fazendo tudo rápido Então desde já, já deixa o like Se inscreve no canal Se você não é inscrito E vamos pro vídeo É o seguinte Eu falei com um amigo meu Ele tá vindo aqui me buscar aqui agora Eu já tenho até a caixa, tá ligado? Aqui é uma caixa velha Que dá aqui dentro Por incrível que pareça Então sem mais delongas Vamos lá, mano Isso vai ser inscrito, tá ligado? É, aqui tá a caixa, tá ligado? Então não vai dar pra me filmar tudo, tá ligado? Porque também a câmera é grande E na rua pra gravar com essa câmera é tenso Então bora lá Já vou entrar aqui Que ele já tá vindo, tá ligado? Vou ligar a lanterna Pra ver como é que fica, tá ligado? Mano, pra que eu tô fazendo isso, velho? Calma aí Pega no celular aqui Pronto, mano Eu já tô cá dentro Eu já tô aqui dentro Eu acho que Mano, eu vim de boné E de camisa E de... Mano Pronto Galera, ele chegou aqui agora Ele tá me levando Você vai ficar querendo aí dentro? Pode levar a dor Coisa sem me tirar lá, tá ligado? Ó, de certo Galera, pelo visto ele já me deixou aqui no correio Pelo visto eu já tô cá dentro São... São... São exatamente 6 horas Eu acho que já Até então tá tudo de boa, tá ligado? O ruim só a caixa aqui é estreita Se não fosse isso Mas então eu trouxe algumas coisas, galera Pra vocês verem Que eu trouxe aqui Pra viagem É... Eu trouxe essa raquete elétrica aqui Caso... Sei lá Vai que aparece alguma moliçoca aqui Então eu trouxe essa raquete elétrica Mano, tá calor demais aqui, velho Tá calor demais, demais Muito calor aqui, galera Muito calor Muito calor Muito calor Mas aqui, continuando O que eu trouxe Vamos lá, galera Fiz uma gambiarra aqui agora É... Eu trouxe o que não pode faltar, né Eu trouxe 2 litros de água 2 litros de água Não sei se vai dar pra pegar aí Mas aqui eu trouxe 2 litros de água Como eu não sei quanto tempo Eu vou ficar aqui Então, galera Eu trouxe até uma boneca Uma boneca aqui Caso... Sei lá Vai que eu não tenha mais família Aconteça alguma coisa lá fora Eu trouxe essa boneca aqui É... Ela é bem pequena E a bunda da boneca Aqui, ó A cara da boneca Caso precise Eu trouxe um estoque Com um galão de água aqui Tá ligado? Um galão de 9 litros Ai Um galão de 9 litros aqui dentro Água Já tá acabando Mas qualquer coisa Eu vou mijar aqui dentro Então é isso, galera Galera, eu acho que nesse momento Tá chegando alguém Eu vou tirar boneca, galera Vou tirar boneca Tô suando Tô suando muito Tô suando muito Eu tô com o cabelo de doido aqui dentro Mano, chegou alguém aqui Galera, tá muito calor aqui dentro, mano Tá muito calor aqui dentro E essa caixa Ela suporta muito Tá ligado? Eu não sei mais quanto tempo Eu vou ficar aqui dentro, galera Tô começando a suar Galera Começou a dar bateria fraca aqui Tá ligado? Eu vou ter que ver o que fazer Acho que foi de novo Pronto, galera Vamos entrar aqui agora Beber um pouco de água Mano, não dá pra beber água Deixa quieto Tô começando a suar, galera Tô suando muito Galera Galera Eu acho que é ok Eu acho que já é 10 horas da manhã do outro dia Eu acho que eu vou conseguir dormir um pouco Eu não paro de suar, mano Não paro de suar Tô suando muito, galera Eu acho que eu tô na menopausa Eu acho que eu cheguei na menopausa aqui dentro, galera Mas É isso aí Falta 4 minutos pra ser entregue E é isso aí Vamos lá Galera, eu acho que Galera, eu acho que já tô chegando no destino Galera, eu acho que eu cheguei no destino E agora bora ver a reação aqui, né Quando eu chegar aqui em casa É, tão abrindo, galera Tão abrindo, tão abrindo Tão abrindo Então, galera É Vão dizer que eu fiquei doido, tá ligado Eu espero que vocês tenham gostado Consegui bater a meta aí Fiquei 24 horas dentro Se inscreve no canal se não é inscrito E é isso aí Valeu aí Se inscreve no canal Então, galera Como vocês viram Esse vídeo foi apenas uma zoeira Espero de coração que vocês tenham gostado É Espero que eu tenha trazido humor pra vocês Sei lá Vai que vocês gostaram Então, é isso aí, galera Não foi nada verdade Foi tudo brincadeira aqui do canal Brincadeira minha, por sinal Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Se você deu risada em algum momento desse vídeo Curte, comenta, compartilha aí Compartilha com seus amigos E vamos lá se enviar por correio 24 horas Tchau, 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 tchau Obrigado.